Mesmo após um ano da reportagem do Jornal da Clube, um cruzamento do Jardim Sumaré, na zona sul de Ribeirão, continua sendo palco de acidentes. A população pede providências à Transerp. A foto mostra a batida entre um carro e uma caminhonete com os veículos no meio da via. Em outro caso, uma fiorina e um carro colidem e param na esquina. A cena comum no cruzamento da rua Visconde de Abaeté e a avenida Santa Luzia. O local tem fluxo intenso e uma escola de ensino infantil e duas clínicas nas esquinas. A Ana, que trabalha com idosos, conta a rotina de medo. Elas assustam, né? Porque a batida faz barulho, né? Assusta elas, aos funcionários também. Tem essa escolinha aqui do lado, consultório, as pessoas descem de cadeira de roda, as mães descem com o bebê. É perigoso na calçada porque o carro descontrola, já chegou a rodar carro aqui. Quase que diariamente aqui tem acidentes nessa esquina. Pelo menos umas três vezes por semana tem acidente aqui. A avenida Santa Luzia tem mão dupla. Já quem sobe a Abaeté vem em sentido único e precisa obedecer a parada obrigatória. Mas para avançar, a visão é prejudicada. Entretanto, a gerente relata que nem todo mundo respeita a sinalização. Para reforçar, um aviso foi colocado no poste pelos próprios moradores. São dois problemas, né? Eles não respeitam a placa de par e a maioria não respeita. Ou às vezes olha só para um lado e entra. E quem está na avenida aqui na Santa Luzia também vem com muita velocidade e não consegue parar para tentar evitar o acidente, né? A vida é difícil também para o pedestre, que precisa esperar bastante para passar e redobrar a atenção. Faixa para a travessia segura existe em apenas um dos quatro pontos do cruzamento. Em fevereiro de 2021, o Jornal da Clube esteve no local e mostrou as batidas que já aconteciam. Os relatos eram os mesmos de hoje. No ano passado, a Transerp respondeu a reportagem, por meio de nota, que uma equipe viria ao local para fazer uma vistoria e tomar as medidas necessárias. Porém, de lá para cá, nada mudou. Este engenheiro aponta a alta velocidade, falta de sinalização e educação dos motoristas como causas dos acidentes. As pessoas estão desenvolvendo uma velocidade muito incompatível a trecho urbano. Ao mesmo tempo, aqui nesse miolo específico aqui, existem várias conversões que, assim, é na tentativa. As pessoas cruzam de forma irregular, ou seja, invadem o espaço do outro e realmente uma confusão muito grande. O especialista aponta que a solução para o local não é complicada e precisa ser feita com agilidade. Colocar a parte de semáforo é uma coisa que pode ser estudada. A outra, a colocação de radares, alertando isso daqui até como aspecto de educação de trânsito. A colocação de faixas de travessia de pedestres e também alertas, assim, para que a redução de velocidade, principalmente, de quem vem da Visconde da Beteia, seja reduzida. Samuel Santos para o Jornal da Clube. Em nota, a Transerp informou que o referido cruzamento está sinalizado e que os condutores devem respeitar a sinalização de solo recentemente revitalizada no local, além das placas de parada obrigatória, a fim de se garantir um trânsito mais seguro. Contudo, a empresa disse que vai encaminhar um técnico ao local para verificar as atuais condições. E caso seja constatada a necessidade de alguma complementação da sinalização existente, as providências serão tomadas. E hoje à tarde, mais um acidente de trânsito foi registrado nesse exato cruzamento que acabamos de mostrar na reportagem. Um carro preto não respeitou a sinalização de pare na rua Visconde de Abaeté. Ele acabou atingindo outro automóvel na Avenida Santa Luzia. O para-choque do veículo branco ficou danificado. Chovia no momento da batida. Felizmente, ninguém se feriu. Este já é o sexto acidente desde o começo do ano.